Bem-vindo ao V4 News, meu nome é Dener Lippert, sócio e fundador da V4 Company. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma nova forma de anunciar no Snapchat varejo na sua pior queda da história, com mais de 108 mil lojas sendo fechadas no Brasil e Marcos Zuckerberg com a ameaça de ser excluído do Conselho de Administração do Facebook. Vamos para a palma. Na última semana, o Snapchat anunciou que está apostando na realidade aumentada para ser uma nova forma de anunciar na plataforma. Nas histórias que a gente consegue gravar no Snapchat, ele já teve a utilização de realidade aumentada semelhante ao que o Pokémon Go usa, onde tu aponta a câmera e ele consegue usar o ambiente para projetar imagens e formas dentro do teu ambiente. Ele quer fazer isso com anúncios, usando qualquer plataforma reta, assim, como um outdoor no ambiente onde as pessoas estão gravando. Então, é uma nova forma aí que está surgindo de se fazer anúncios dentro da plataforma. A Confederação Nacional do Comércio anunciou que em 2016 o Brasil teve seu pior ano da história do comércio. São mais de 108 mil lojas sendo fechadas e mais de 182 mil postos de trabalho que foram perdidos aí no país. Uma série de fatores que ocasionaram essa baixa performance no varejo nacional. Com certeza a economia é um dos fatores, mas o que eu trago aqui para a gente refletir é que, às vezes, critérios de inovação que talvez o varejo tenha perdido. Porque, na contramão disso, a gente tem o e-commerce que segue crescendo a largos passos aí no país, mesmo em anos de crise. Então, um aviso para você ficar atento que o varejo vem perdendo performance, já não é de agora. E talvez seja a hora de você repensar a administração do seu negócio e inovar no varejo brasileiro. O Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, vem ocupando o cargo de CEO e presidente do conselho de administração da rede social desde a sua fundação. E agora os acionistas estão pontuando que isso pode ser prejudicial para a administração do negócio ter o presidente do conselho ocupando o mesmo cargo de CEO. Então, eles querem que o Mark Zuckerberg se afaste da presidência do conselho, se mantendo apenas como CEO, para que isso não interfira nas questões do board de administração da plataforma. Então, é provável que a gente tenha uma história um pouco parecida com a Jobs na Apple, onde o conselho vai excluir o Zuckerberg do cargo de presidente do conselho. Provavelmente, de CEO, não vai ser excluído nos próximos anos, mas é interessante a gente acompanhar o movimento da plataforma, como isso pode ter impacto nas ações do Facebook e na Bolsa de Valores. Esses são os principais tópicos que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. As notícias completas desses temas que eu abordei hoje aqui com vocês estão na descrição deste vídeo. Se você quiser saber mais sobre marketing digital, não deixe de se inscrever no nosso canal, acessar o nosso blog, a gente compartilha muito conteúdo sobre o assunto. E se quiser saber mais sobre a V4 e todo o nosso trabalho, não deixe de acessar nosso site. Meu nome é Daniel Lippert, da V4 Company, o nosso negócio é vender o seu. E aí E aí E aí